Merry Christmas! Feliz Navidad! Joyo Noel! Infeliz Natal pra todos Infeliz Natal pra todos Infeliz Natal pra todos De amor, chá e feliz Gostamos de Panetone Gostamos de Panetone Gostamos de Panetone Deixa um pouco pra mim Boas novas nos traz pinguim Infeliz Natal pra todos E um charque feliz Infeliz Natal pra todos Infeliz Natal pra todos Infeliz Natal pra todos E um charque feliz Música Dois novas nos traz pinguim Infeliz Natal pra todos Infeliz Natal pra todos Infeliz Natal pra todos Um Feliz Natal pra Todos Um Feliz Natal pra Todos